Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal muito obrigado vocês que me seguiram até aqui gente que tô acompanhando aqui o meu trabalho que são inscritos no meu canal valeu muito obrigado continue aí se inscrevendo aqueles que estão chegando ativando o sininho e deixa o seu like porque ativar o sininho para todos os vídeos cair diretamente para você tá bom aqui gente nota-se que eu tô quase acabando a churrasqueira coloquei o forno fiz o fogão aqui gente eu tô aqui colocando aqui ó tô terminando aqui ó o a nossa chaminé gente aí ó estamos chegando aí na na chaminé que legal aí ó chegamos lá no telhado gente é maravilha a depois vamos prosseguir aqui gente colocamos aqui os refratário um bocado aqui na falta de limpar aqui ainda tô trabalhando na vovó daqui a pouco vai fazer aquela limpeza ainda tá no chaminé não limpi ainda e agora gente vamos fazer ali embaixo ali o piso para pôr ali o carvão e aqui para pôr a lenha gente aqui onde vem o detalhe gente aqui eu vou usar uma massa agora gente com o rebotec é comercial da rebotec não 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 é comercial de jeito maneira não é propaganda também não não é propaganda isso isso aqui gente aqui gente é conteúdo é indicação legal para você não ter problema no futuro aqui temos as sacolinhas aqui com com os refratários que que eu vou pôr ainda ali que que eu vou terminar de pôr aqui eu tenho aqui a massa refratária aqui dentro gente isso aqui gente não é propaganda não isso aqui é conteúdo isso aqui gente é benefício para sua obra você que vai construir vale a pena gastar um pouco mais pode ser que seja um produto um pouco mais caro mas no futuro você vai estar de problema que problemas é aquilo ali ó olha o problema ali ó aqui perto dessa garrafa aqui ó é uma massa aqui ó aonde subiu aqui umidade aqui eu uso eu tô usando para molhar aqui ó isso aqui ó é umidade não foi usado um produto aí um impermeabilizante e a umidade está subindo na parede gente aqui ó eu vou não quero fazer piso quero fazer um negócio bem colonial não tem um dinheiro para por granito mesmo aí embaixo fica um pouco meio meio caro então eu vou por aí tijolos e o que que eu vou fazer da mesma maneira que eu usei a argamassa aqui embaixo para este tijolo com o rebotec eu vou usar também aqui dentro já dei uma olhadinha para molhar o piso para grudar bem e vamos seguindo aí que eu vou mostrar para vocês o que que eu vou fazer aqui gente eu usei para essa massa eu usei aqui a medida 4 4 por 1 como 4 por 1 4 kg do rebotec ok para um saco de cimento saco de 50 kg porque quando se fala um saco aqui eu tenho dois sacos eu tenho um saco de 25 kg e também tem um saco ali de 50 kg estão está pegando a marca do cimento mas eu creio que fabricando também não vai achar ruim ok ok um cimento legal também olha olha só aqui gente é para saco de 50 kg 4 kg de rebotec eu uso serata de areia para cada saco de cimento para essa função vamos lá tô aqui gente eu coloquei uma lata e meia aqui nesse carrinho e um quilo de rebotec aqui eu tô mexendo bem gente porque se não mexer bem ele não vai ele não vai fazer uma boa aderência da massa aqui nós nós na tema aqui ó você vê que ele não mistura muito com a água ali ó ali onde você vê um pouquinho ali ó ele não quer misturar com a água ali ó ó ele não quer misturar então temos que mexer bem bem mesmo muito bem mexido para que a massa não fique ruim tá bom então você vai mexer muito isso aqui quando vai na bitoneira é um pouco melhor na mão você tem que mexer remexer para que para essa massa ficar bem legal para essa massa ficar bem dividida com a massa bem misturada tá bom então gente isso aqui isso aqui não é propaganda isso aqui é solução para sua obra se vai construir não quer problema futuro use o rebotec na sua construção tá bom confusão é rebotec na sua função é a solução então mostrar para vocês o que é que eu vou fazer aqui ó aqui ali eu já coloquei a água que eu falei agora eu vou passar uma vassoura ali dentro essa vassoura aqui gente eu vou passar aqui dentro agora é uma vassoura especial gente aqui olha só porque é o que eu falo vassoura especial gente essa vassoura aqui a minha mãe ela pega garrafa pet gente garrafa isso aqui ó garrafa pet essa aqui tá usada e ela corta toda em filetinho de três milímetros e a gente faz essa vassoura vende por 12 reais é um trabalho tremendo mas tem gente que não acha caro uma vassoura dessa dessa aqui além de tirar sujeira dos rios do planeta gente é um trabalho muito lindo minha mãe faz mas é assim as pessoas acham caro mas gente nem tudo que custa dinheiro que é que é caro não não é é porque é coisa boa então aqui eu venho aqui ó jogo água aqui ó eu vou varrer toda essa impureza aqui ó por que que eu tô jogando água uma para não fazer pó a outra para poder limpar o chão gente olha ó eu vou limpar o chão todinho aqui legalzinho tá bom e havendo havendo feito a limpeza vamos aí repaginar o nosso tijolo para nós ter um serviço mais eficiente ok olha só ali ó fiz a repaginação eu sei que eu vou conseguir fazer com três tijolos em um só segmento vou pôr a massa e vou tirar o nível dessa parede aqui em todinha para gente trazer a nossa paginação vamos começar o nosso assentamento olha só gente vocês estão vendo aqui ó vocês viram que a minha primeira fileira eu fiz com reboteca a água tá aqui ó mas não sobe na parede não sobe tá bom ok esses pouquinho moeda é porque no que eu bati subiu subiu não é que subiu no que eu joguei ela bateu em cima certo não é a água não subiu bateu em cima na hora de jogar agora aqui gente havendo colocado lá a nossa massa eu vou eu já molhei já varri tirei tirei impureza aqui gente eu coloquei a essa medida por quê porque aqui é uma umidade já tem um contrapiso vai ter uma só não é bem umidade é uma friagem né umidade aquelas que é muita água aí é outra medida aqui eu vou fazer isso aqui ó ó vou passar aqui no chão ó ó para lá e para cá para aqui para essa massa grudar no chão legal ó então eu vou fazer tudo aqui é um lugarzinho apertado gente por isso não vai dar para a gente mostrar muito aqui eu vou por aqui ó certo eu vou por aqui ó certinho aqui aqui é só simulação eu vou por aqui ó vou fazer isso aqui certinho e aqui ó eu vou com nível ó eu vou com nível em todos eles é lógico eu vou começar lá lá para cá tô só dando uma dica eu vou com nível em cada um vou começar lá do pé da parede não dá para mostrar muito senão o vídeo fica muito longo gente entendeu é assim para cada tipo de parede de umidade é um tipo é a medida lendo o roto da embalagem que vai ter ó se vocês pegar aqui ó no roto da embalagem ó vai ter aqui tudo para vocês ok essa essa massa que eu usei aqui a proporção que eu usei para uma umidade leve aqui como eu já medi mais ou menos eu já fiz um cálculo mais ou menos da massa que eu vou usar legal vocês nota que a parede lá do fundo não tá não tá ali vai ser só resina gente eu coloquei uma massa legal essa parede todinha aqui ó eu não vou rebocar gente vai ser só um tipo que resina tá bom aí aqui embaixo eu já calculei tudo bonitinho vou só assentar agora agora aqui como tá tudo bonitinho eu só vou eu só vou só vou aqui espalhar aqui ó vou pondo aqui ó porque aqui já tá ó já tá eu espalhei a massa tá quase no nível então eu vou vir aqui só regular aqui legalzinho ó regulei aqui cada um vai secando eu vou regulando legal legalzinho aqui ó procurar deixar quase a medida aí ó então aqui está legal então aqui agora ó tudo tudo certinho aqui ó tudo certinho então está bom então aqui eu vou com o nível todinho lembrando que não é preciso ficar todos iguais mas se você conseguir deixar melhor melhor ainda então eu vou aqui ó só agora eu vou por aqui ó todinho aqui ó legal vou só recalculando aqui aqui gente muito bom e prontinho agora é só rejuntar gente vou esperar secar para não se locomover certo lembrando toda essa esse tiro já tá impermeabilizado tô aqui agora eu posso rejuntar com qualquer massa de cimento ok posso por rejunte natural eu posso eu posso comprar um rejunte uma bisnaga um rejunte cor cerâmica ok então então a bisnaguinha e colorir essa essa rejunte esse rejunte o meu objetivo gente é que a umidade do chão não ultrapasse e venha chegar na madeira na lenha que vai ser consumida aqui para esse fogão ok então é isso aí gente o meu objetivo pois então gente aqui que que acontece aqui a gente regulou todinho aqui assim ó regulou todinho aqui no nível legalzinho e agora está prontinho está legal aqui ó então é assim minha gente gente vamos que vamos né e é isso aí minha gente ficamos por aqui com mais aqui serviço aqui que a gente tá fazendo e é isso aí senhores empresários tiver produtos bom quiser trazer para a gente fazer teste aqui já que vai bastante teste produto é legal é muito bom então vamos que vamos fui tchau 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 tchau